E aí, Clano Achado aqui de novo, hoje a gente está voltando com Allonite. Hoje a gente veio jogar um mod muito pedido nos comentários, que é o Randomizer. Eu não sabia ao certo qual que é, tem três, tem um de salas e tem inimigos, a gente optou pelos inimigos, que é o mais caótico, e vamos jogar um pouquinho. É um mod um pouco enjoado de instalar, sempre que instala você tem que clicar no Load Enemy Randomizer, e isso é um processo que dura um bom tempo. Então, vamos adiantar e já vamos começar do zero uma gameplay, não vamos fazer completa, mas vamos experimentar um pouquinho desta loucura. Muito bom, depois de uns cinco minutinhos já está pronto o jogo, a gente já iniciou, aqui está na passagem do rei, vamos pular a intro. Muito bem. O nome do mod é Aleatorizador de Inimigos. Acho que dá para traduzir assim, a gente já quebrou uma porta aqui, duas. E já já vocês vão descobrir o porquê. Olha lá, primeiro inimigo, olha, fogumelozinha. Évons fúngicos? Eu acho que sim. E os inimigos podem ser qualquer um. Pode ser qualquer inimigo, pode aparecer. Inclusive chefes. Olha lá, esse menininho. Dá uma lagadinha porque esses mods são feitos por fãs, eles não são muito bem otimizados. E faz parte, né? Isso não faz parte. Olha só o que a gente encontrou já o último chef do jogo. Olha o tanto que demora para matar um bicho desse. Sem ter o ferrão com upgrade. Volta aqui, cara. Normalmente os inimigos terrestres são alterados por... São substituídos, né? Por inimigos também terrestres. Olha só quem está ali. Olha só quem está ali. E os inimigos aí são... São substituídos por outros inimigos aí. O guardião oferecido ali, eu vou deixar ele lá, viu? Porque é um lugar meio ruim de enfrentar ele. A gente vai ter que passar por ele novamente. Deixa ele lá. Vou pegar um amuleto aqui. Esse amuleto vai ser útil. Com toda certeza vai ser útil. O guardião enfurecido está quebrando tudo lá. Por sorte, os raios que ele invoca não aparecem. A única vantagem que a gente tem quando aparece um chefe desses em áreas diferenciadas É como eles não foram projetados para isso Eles ficam meio zoados assim Eles não conseguem praticar todos os seus ataques de forma correta Igual o guardião ficou Travado ali num plano Bem pequenininho E dali não saiu Então deu para brusar e acabar com ele Muito rapidamente Mas da forma Mesma forma Que apareceu o guardião de cristal Pode aparecer na radiança Num estágio desse, né? Onde a gente não tem nada Olha só Bugou tudo o cenário Uh! Carregou Faz parte Sair e voltar Faz super parte Quando está brincando aí com os mods Porque buga mesmo Bugou o jogo Mexe com muitas variáveis aí O jogo originalmente não foi feito para lidar com isso Onde está o primeiro amuleto? Vai que precisa, né? Oh, coitado Deixamos ele ali Falando sozinho A gente vai tentar fazer o primeiro chefe Aí, o que temos aqui? Aquele cogumelo Headbanger Nossa Nossa, nossa Aquele bicho de cristal Extremamente contrariado E aqui, olha Essa parte Demora para carregar A demora para carregar É por conta Por conta aí do De pegar todos os inimigos E trocar, né? Isso Olha só Quantos pesadelos Temos ali Ali a gente tem A Grusmoder Nossa Tem essa abelha gigante Que é o inferno Outra Grusmoder Que é claro, né? Porque só uma, né? De verdade A gente passou a régua Que é um pesadelo Que ficou aquela área E vamos em diante Muito bem Agora os inimigos Carregaram Eu não dou muita sorte Se... Opa Nossa Olha o HP Olha o HP disso aqui Um a menos Agora só tem que Colocar esse Monstro gigante Aqui Esse aqui é um bicho Descoliseu dos tubos Precisar uma carguinha Porque Eu não estou conseguindo Ter botadas Uma coisa que dá muito Bang Mas muito mesmo São essas áreas que fecham Quando você está jogando mod Então direto Você tem que Abrir e fechar O save Olha esse que engraçado Acho muito engraçado Os bichos Distorcidos Bem aqui tem um daqueles abelhões Olha também O tamanho da mosquinha Que engraçado Sai fora Não sabia que era possível Pular Direto Nunca tinha tentado Tinha tentado Sempre pingava ali Nas Nas larvas Nossa larva Sei lá Aqui Também Sobe Cada vez Cada vez que ele entra E sai da área Se você não matar Os inimigos Eles Se alteram Novamente Igual A gente voltou para a área Três vezes A anterior Três combinações Diferentes De inimigos Olha só O que temos aqui Nossa Olha o dano que isso dá Não dá para brincar com isso não Viu Isso tem até uma Barra de shaft Tão grande que a HP Ele acerta em cima Então tem que ter cuidado Tem Tem que enfrentar Um bicho desse Nossa Ele acerta para trás também Deixa para lá Isso aí Que a gente não sabe Que vai enfrentar Adiante Isso Olha Deu sorte Deu ser o mesmo Não Não é não É Nossa Isso Às vezes acontece Também Você vê o inimigo Bate nele Depois Que o Esquema de Aleatoriedade Funciona Nossa Colecionador Agora a gente Para fora da tela Cara Esses bichos do poliseu do tolo A gente não tem ideia O quão forte eles são Até enfrentar Ele sem nenhum Upgrade de ferrão Tá bem Estamos chegando Aonde tem que ser o chefe É o mesmo? Não O que é que é isso? Minha nossa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um pouquinho no meio No meio Não teve condição de derrotar esse não O problema não foi nem o tamanho do inimigo Na verdade o problema não foi nem o inimigo Foi o tamanho do inimigo Muito difícil visualizá-lo Hum, olha só o que aconteceu Veio Minha nossa Olha só, o Grimm travou Aquela história que eu falei Os inimigos São muito fortes Mas quando eles entram Nessas áreas Meio difíceis Fica ruim pra ele Olha lá Sempre que ele usar esse Esse poder Ele vai ficar na nossa mão Muito bem, depois de enfrentar o Grimm Por uns 10 minutos A gente Acho que vai derrotar ele agora Quase com certeza disso Aê Então é isso aí Você está andando e esbarra com o Grimm E isso não é premiado De forma alguma A gente quis enfrentar ele porque Ficou interessante Nossa Foi um gafanhotinho Que inimigo é aquele Eu não quero nem saber Eu sei exatamente o que é O Cubador Malek Cê tá aí doido O Grimm Incubador Malek Não é o mesmo plano O pior é Como é que eu vou passar daqui Vamos tentar Puxar esse bicho pra cá Vem, vem, vem A gente dá o balão nele Ali, ó Vamos enfrentar agora O mini Incubador Malek Ele é 10 vezes pior do que o original Tchau Incubador Malek Muito bem Vamos tentar de novo Enfrentar esta loucura Ok Talvez Vai dar ruim de novo Só vai fazer isso, né Cara A gente perdeu vários Vamos tentar as boas Vamos derrotar Mas tá bom Antes que ele caiu aí Com isso a gente destrava a área Prazão da cidade Muito bem Eu só vou subir de volta Pra Aloneste E a gente vai encerrar Nossa brincadeira por hoje Chega de loucura É muito difícil Esse mote É muito difícil Ah não, a gente tem que pegar o poder ainda Não, não chega de loucura não Mais um pouquinho de loucura Não, esse bicho Esse bicho Serial Esse bicho Eu desprezo ele por completo Esse de cristal Ele dá uma dor de cabeça Ainda mais com tudo Meio lagado Não tô gostando desse barulho não Olha só quem está aqui E aí E aí Olha Uma tigela 200 tigela Não, olha Esse bicho Derrotado Não estou gostando Do rumo disso aqui Olha quem está ali A velocidade A velocidade O que a gente vai fazer da vida E aí E aí Até que a gente é bem. Ainda bem que não tem as outras cascas, senão viriam outros. Nossa, olha o que ele mandou. Apanhador de almas, isso. Muito bem. Foi só um pouquinho de loucura agora, não foi muito. Bom, a gente tentou chegar no caminho verde algumas vezes, só que a coisa, como vocês podem ver, não é fácil. Não tem fair play nesse modo, nem no banco você tem cego. Então, a gente vai encerrando ele por aqui. Se vocês gostaram dessa loucura, deixa o like aí. A gente enfrentou hoje o Grimm, o guardião enfurecido, o falso cavaleiro. O que mais que a gente enfrentou? A gente passou por outros chefes que a gente correu. Teve uma hora que a gente foi expulso da tela por um dos chefes. Olha, tudo isso com ferrão simples, sem o número de máscara simples. Foi bastante difícil, viu? Deixa o seu like se gostou. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha aos nossos vídeos. A gente joga Metroid Banners, jogos indie. E recomendações como, por exemplo, esse de mod em samba. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade!